O que você tá fazendo? Eu tô aqui, limpando o quintal. Nosso encontro de 10 anos é hoje e eu tô limpando a casa e o quintal pra poder preparar tudo. Eu acho que a Tori vai ficar surpresa. Se ela souber que eu tô tentando fazer uma coisa diferente, com certeza ela não vai ficar fuçando por aí. Ela não tenta descobrir o que é. É. Você também falou, vai no quintal. Uau, seu quarto tá tão limpo. Caramba. Uau, você limpou muito bem aqui. Não me surpreende você não conseguir encontrar o seu avião. Bonitinho. Meu pai falou que tá meio bagunçado. Tá meio bagunçado? Tá tudo bagunçado. Enquanto o Zeke tá preparando tudo lá no quintal, eu tô preparando as crianças pra levar pra casa do Matt e da Karen. Mãe, isso é preto. E eu tô usando calça. Mas olha, combina, porque tem preto na sua calça e a camiseta é preta, então combina. Você vai colocar na sua bolsa? Ah, só um segundo aqui. Só um segundo aqui. O Jackson quer participar de tudo. Ele quer ajudar em tudo. Ele é muito independente. Tudo bem. Você colocou a cueca limpa aqui? Ele levar a mala dele lá pra baixo foi literalmente ele dizendo, muito bem, vamos fazer isso acontecer. Coloca tudo no carro. Bom trabalho, amor. Ei, papai, fui! Papai, ele disse e fui! Eu queria surpreender a Tori com uma coisa especial. Então eu tô tentando transformar o nosso quintal num cinema ao ar livre. A ideia é replicar nosso primeiro encontro, que foi um jantar e cinema. Então enquanto a Tori foi levar o Jackson e a Layla pra fazenda, eu tenho um tempinho pra preparar todas as coisas no quintal. Jackson, você tá empolgado? Mãe, me deixa lá na fazenda e volta pra casa. Tudo bem. O Jackson é mal criado, mas aí ele sabe que compensa tudo se fizer uma gracinha. Isso é muito ruim. Você vai sentir a minha falta? Mãe, e do papai também. Mãe, e do Murphy Duff também. Do Murphy Duff também? Eu não esperava que o telão fosse tão grande assim. Tipo, 2 metros e 10 é uma tela bem grande. Mas aí a gente tem que pensar na praticidade das coisas. É muito grande e meus braços não são tão grandes. Eu tentei amarrar as cordinhas, mas eu cortei curta demais, então não ficou retinha como devia. Ficou meio molenga. Mas eu prendi a tela na moldura e a próxima tarefa era tentar fazer subir sem desmanchar tudo. Por ser pequeno, eu tenho mais oportunidade de exercitar minha engenhosidade. Bom, eu consegui instalar, mas foi meio... Olha, não foi nada tranquilo. A Tcha-Tcha tá aqui. Tcha-Tcha tá aqui. Ai, Tcha-Tcha. Tudo bem? Estão prontos? Calma, eu tô indo. Oi, meu amor. Quando eu deixei o Jackson, ele falou pra eu ir embora. Oi. 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 Oi, Jack. Quieto. Ele sabia que ia passar a noite e tava muito empolgado. Olha, você já tá gastando a sua malinha? Você pegou tudo. Oi, linda. Fala oi pro vovô. Oi. Ei, Tcha-Tcha. Ah, ela não gostou. Tcha-Tcha. Tudo bem, o vovô não quer assustar ninguém. Eu quero brincar num quarto de brinquedo. Tudo bem, obrigada, Matt. Até amanhã. Você não pode sair. Tá bom, se cuide, desculpa. É. Mesmo sendo o décimo aniversário do nosso primeiro encontro, é muito especial. Não é um aniversário de verdade, mas eu ainda acho que é especial porque eu lembro de tudo. E o que a gente vai jantar? Quesadilha de frango. Eu fui no mercado e comprei todos os ingredientes pro nosso jantar. E eu acho que ela vai ficar impressionada com a minha atenção aos detalhes. Eu vou me trocar rapidinho e depois eu faço o jantar. Você quer que eu faça o jantar? Por quê? Eu faço o jantar. O plano era eu fazer o jantar pra a Tori poder relaxar. Acontece que a Tori não consegue relaxar se eu fizer o jantar. Você comprou molho marinara pras quesadilhas? É, eu não sei, tipo... É vinagrete. Ele comprou molho marinara. Eu nem sei o que é vinagrete. Vamos comer italiana com mexicana. Não, eu achei que misturava com vinagrete e... É molho marinara. Não tem nada a ver com vinagrete. Eu sei, tudo bem. Calma, eu só cometi um erro. Eu achei que o molho marinara era vinagrete. Só isso. Eu te amo. Eu preparei o nosso encontro lá no quintal. Montei o telão pro projetor e o projetor tá na mesa. Fiz uma fogueira, coloquei duas cadeiras. Coloquei até um vídeo do Jackson que eu tinha no celular. É muito fofo. Tá prontinho. Deixa comigo. Olha só isso. Não acredito que ele fez isso. Tinha um cinema no nosso quintal. E eu acho que o Zack fez um trabalho incrível montando tudo aquilo. Ai, meu Deus. Isso já é demais. Que fofo. Tudo fez sentido. Nosso primeiro encontro foi no cinema. A gente assistiu um filme e ele recriou tudo no nosso quintal. Nossa, amor. Que coisa mais chique. Você fez isso? É só um quadrado. Alguém ajudou você? Não. Nossa. Alguém ajudou você a montar tão alto? Não. Ninguém ajudou. Não. Nossa, esse é meu homem. Olha, ele montou tudo sozinho, então. Eu quero ver as imagens. Feliz aniversário de encontro. Dez anos. Valeu. Você estava nervoso no primeiro encontro, já que a Tori era de estatura normal? Sim. Eu pensei que a diferença de altura era demais. Eu até pensei se aquilo incomodava mais a ela do que a mim. E eu fiquei fechado, mais do que preocupado com o que ela estava pensando. Olha pra gente. Quem diria? A única coisa que eu me lembro daquele dia é que ele me obrigou a dirigir 45 minutos até a fazenda. Quando eu cheguei lá, na casa dele, estava um breu total. Ele abriu a porta e tinha cinco pessoas na entrada. E eu fiquei pensando. Olha, eu vou morrer. E ele falou, vamos sair. Vamos ao cinema. Depois do cinema, a gente estava voltando pra fazenda. E o Zeke falou, você quer acabar o encontro ou quer sair numa aventura? E a gente saiu numa aventura. E aí a gente se perdeu. A gente foi parar em... Escapuzzi. Uma hora e meia depois, a gente foi parar em Escapuzzi. Aí deu meia-noite e ela tinha que dirigir 45 minutos até em casa. É isso mesmo. Foi normal eu pedir pra você me encontrar de carro? Talvez. Nem outro cara tinha me pedido pra fazer isso, mas... O pior encontro do mundo. Não, não. Se fosse outra garota, ela teria pensado. Esse cara pirou de vez, eu vou embora daqui, mas eu... Eu pensei assim, esse cara vai ser o meu marido. Eu vou ficar aqui e vou esperar. Ela não pensou isso. Claro que eu pensei. Literalmente, naquela noite, eu pensei, esse é o cara com quem eu vou me casar. Eu fiquei perdida dentro de um carro com o Zeke por uma hora e meia. E a gente conversou demais. Eu senti que eu conhecia ele. Eu senti que eu podia conversar com ele como se a gente se conhecesse há 10 anos. Eu nunca tinha passado por isso com ninguém. Olha, quando a gente tá no cinema, de vez em quando o cara faz assim. Ou coloca a mão assim. Mas você, Zeke... Eu tava sentada, provavelmente assim, sei lá. Pode ser, mas você tava literalmente... Jesus sentou no meio. Meu primeiro encontro com a Tori foi em janeiro. E o nosso primeiro beijo foi em abril. Então, sabe, janeiro, fevereiro, março, a gente tava pensando nisso. O que a gente tava fazendo nesses três meses? Eu era muito inseguro, nervoso, eu nunca... Eu tava até curtindo. Eu acho que eu tava curtindo ter uma amiga fora, tipo, do círculo de amigos do Jeremy. Fora do meu círculo de amigos. Vamos ter mais filhos esse ano? Eu não sei. Vamos? Sei lá, pode ser hoje. Não sei, eu gosto de ter dois. É uma sintonia boa. Um terceiro ia complicar muito. Um terceiro ia explodir tudo. O Zeke vai gerar o próximo. Não, mas quero começar a tentar. Aposto que quer. Bom, bom. Bom, bom. Talvez hoje. Ai, gente. Obrigada. Não, obrigada por você. Por essa noite. Obrigado por ter vindo. Por ter vindo, mas eu moro aqui. Obrigado por ter aceitado.